Música Eu já começo esse bloco com o quadro Papo com o Lu e hoje eu recebo a doutora Carla Ferreira Peçanha Tudo bom minha amiga? Mais uma vez aqui no Lula Back Fashion É sempre um prazer venho aqui O prazer é todo meu Então, você apresentadora do Sorriso Pleno Um dos melhores programas da nossa grade Obrigada Voltado aí para as dúvidas, as questões odontológicas Eventos, tratamentos Como é que está sendo essa experiência? Está sendo bem gostoso, poder estar trazendo coisas diferentes Tirando dúvidas, mostrando a diferença da odontologia de antigamente Para a nova odontologia que está chegando aí Que é grande, né Carla? Então, assim, está sendo bem gostoso fazer Ai, que bom Eu estou te acompanhando Como acompanho para todas as colegas Você tem ido a muitos congressos Você está fazendo uma pós-graduação, não é isso? Isso, em uma odontologia estética ourofacial Que é uma coisa bem importante A gente está fazendo essa graduação aí Porque esses cursos soltos estavam deixando as pessoas um pouco sem amparo Entendeu? Então, a importância, você sabe Porque uma graduação, uma pós-graduação é sempre muito mais É essencial, para o bom profissional Não adianta fugir Não tem como A gente tem que estudar e estudar cada vez mais Porque a informação está vindo muito rápida As mudanças estão acontecendo Está todo mundo aí mesmo se melhorando a cada dia E a gente não pode ficar para trás Com certeza E é ter também um respaldo, né? Sim, claro Um respaldo científico Um respaldo também jurídico, né? Porque aí você está fazendo uma coisa que está totalmente legalizada E você também Isso aí é muito importante Então, Carla Eu te trouxe aqui hoje especialmente Para conversar com você sobre harmonização orofacial E eu quero começar justamente você falando sobre isso Porque há um tempo atrás estava havendo uma confusão Vamos colocar assim, né? De que dentista podia, que cirurgião dentista não podia Ou que podia, enfim Como que ficou arrumada essa questão juridicamente falando? Então, nós já tivemos a legalização pela emenda 176 de 2016 Onde o cirurgião dentista pode trabalhar na face Em qualquer parte da derme, da epiderme, da face E na parte mais invasiva, que é de cirurgia A gente pode trabalhar do ocióide Que é mais ou menos um pouquinho acima aqui Nesse pontinho que a gente tem, da grândula aqui Até o ponto naso Até aí a gente pode fazer cirurgias Que são os procedimentos mais invasivos E procedimentos que não são tão invasivos Como botox, preenchimento, lift Lipopapada enzimática Essas coisas a gente pode fazer na face toda Porque a gente abrange a derme e a epiderme da face Então isso aí agora já está totalmente legalizado Graças a Deus, né? Que bom! E eu tenho visto trabalhos incríveis Incríveis, inclusive seus Você costuma postar no seu Instagram Tá aí, daqui a pouco, pra quem quiser acompanhar Você costuma postar É realmente impressionante Vocês têm, óbvio, né? Todo cirurgião dentista Todo dentista Vocês têm uma noção de rosto Que é muito além do que a gente imagina Porque a gente sempre fica achando Ah, quem tem de dente Não, a gente estuda a cabeça inteira É a cabeça inteira Não é? É... E por isso eu acho que vocês têm até uma certa vantagem É, a gente conhece, né? Todos os nervos, todos os músculos, todas as fossas Todas as imperfeiçõesinhas Tudo que passa na face Isso a gente estuda muito Na faculdade inteira a gente estuda a face toda Olha Porque nada é separado O dente tem toda a ligação A boca tem toda essa ligação, né? Então a gente tem que estar estudando isso Inclusive, posso só falar alguma besteira Mas já ouvi casos de problemas dentários Que atingem a coluna Atingem a coluna Atingem o coração Olha E tem até uma droguista Não me lembro o nome dela agora Que ela está internada Porque ela não cuidou de um canal Caiu na corrente sanguínea Renata banharam Isso, isso mesmo E ela está passando muito mal Passando muito mal Ela estava na UTI A última informação que eu tive estava na UTI Com o rosto deformado Toda deformada, entendeu? A família bem preocupada Porque não deu assistência correta Então uma bactéria Cai na corrente sanguínea E se espalha Podendo chegar no coração Com os AVC Derrames E várias outras coisas Temos que ter muito cuidado Realmente a saúde começa pela boca Não é Não é Não é Não é clichê Não é um slogan Não é Não é clichê É a verdade E essa questão da harmonização orofacial É recente Não é recente que eu falo assim Claro que você já vem de quê? De uns 5, 6 anos Ah que sim Ganhando força Ganhando força Mas já tem uns 15 anos Que isso aí já vem sendo estudado Ah sim Entendeu? Mais de 5 a 6 anos Ganhando essa força maior Entendeu? Tanto que agora Todos os meus professores Eles fazem curso Em cadáver em fresco Olha Então quer dizer Praticamente o cadáver Acabou Está ali Eles estão ali fazendo curso Para ver quais são os músculos E tudo Entendeu? E a gente é sempre convidado também Para ir fazer esse tipo Então quer dizer A gente está Metendo a mão na massa De verdade Nossa Puxa vida E a procura tem sido muito grande Não é? Tem Tem sido muito grande Sim Porque a gente vê tudo A gente vê o sorriso Se tiver que botar um aparelho Se tiver que fazer uma faceta E aí depois você vai harmonizando Precisa de um Botox O Botox também não é voltado Só para a parte estética Sim Entendeu? Quem tem bruxismo Não tem problema de ATM Tem apertamento Tá? A gente usa o Botox Quem vai fazer um implante Tá? A carga de força Quando se fecha a boca É muito grande Olha Então a musculatura Ela não está acostumada Que ali é um implante Ela ainda acha Que é o dente Então ela fecha Com muita vontade E o Botox Ele entra ali Para diminuir Essa força muscular Né? Porque o Botox Nada mais é Que a paralisia Do músculo Então ele vai dar Uma parada Naquele músculo Para que na hora Que ele fecha a boca Ele fecha devagar E a pessoa não sinta Tanta dor Pós implante Então tem que ter Esse cuidado E em relação A As facetas Tá muito Moda Tá muito em alta A gente vê De tudo É A gente vê de tudo E como eu sempre digo Em tudo Qualquer profissão Tem que saber Com quem você está fazendo Procurar Eu falo muito Um dente que não é Um dente natural Não é uma coisa Meu Deus Cada sorriso Que a senhora Gente não Isso não é normal Isso não é natural Não é? E aí já não fica mais bonito Porque o belo É quando ele se aproxima O máximo da naturalidade Isso Não é? Quando a gente vai fazer Um botox A gente não quer ficar Pelo menos Esticado Esticado Com a cara paralisada Dada A gente tem que mexer A sobrancelha Tem que ter uma expressão Porque senão Não é? Não é? Senão você não vai Fechar seu olho direito Você não vai subir Sua sobrancelha As mulheres que gostamos tanto De estar subindo Não vai conseguir sorrir Não Né? E especialmente nós na TV Nós temos que ter esse cuidado Porque fica como um boneco Muito paralisado Assim Ó Não estou meijando a boquinha Não, gente Para aí Não é? Fica muito estranho A gente quer ficar bem sim Todo mundo tem que se cuidar sim Mas tem que ter Uma harmonia Tem que ter Por isso é harmonização Harmonia É essa harmonização Isso Entendeu? Então é essa E está voltando para isso Entendeu? São os preenchimentos também Preenchimento Naso, labial Entendeu? Preenchimento, né? Boca de marinés Aquela boquinha triste Que fica aqui E em relação ao preenchimento Do lado Contorno da boca Do lado Contorno também Vocês fazem? Também estamos fazendo A gente pode fazer Até porque boca é com a gente mesmo Ah, puxa Uma técnica que eu achei muito interessante Foi a do nariz De levantar a pontinha A pontinha do nariz E isso a gente também faz com preenchedor Que a gente chama Compreenchedor Compreenchedor Então não é uma coisa definitiva Porque a gente sabe que uma rinoplastia É uma coisa muito dolorosa E muito complicada Eu fiz uma rinoplastia Mas eu fiz Já tem 15 anos Né? Porque também Tem um problema grave De alergia De rinite Então tive que fazer raspagem Enfim Aí eu já que fui fazer Faço a rinoplastia E a minha foi aquela Bem violenta De quebrar osso Quebrar osso Né? Porque eu sou descendente de alemão Eu tinha um narizinho Bem grossinho Pro meu roxinho Mas não foi nada assim Que eu Que eu tivesse me desesperada Pra fazer Por isso que essas técnicas Me chamaram a atenção Falei assim Olha Que interessante Né? Hoje a gente tem esse recurso Muito mais Prático Até Faz no consultório Faz no próprio consultório Com aplicação de anestesia local Anestesia mesmo Que a gente usa Diariamente Entendeu? E às vezes também Já que a pessoa Às vezes quer fazer uma plástica Não tá podendo ainda Saber mais ou menos Como que ela vai ficar Né? Porque olha Uma plástica não é fácil Eu Quando fiz a rinoplastia São meses de recuperação Sente-se muito a dor Fica tudo roxo Fica tudo roxo Meu Deus Eu parecia um leão No dia seguinte Do Quando tira Tem um impacto, né? Quando tira Quando tira O tampão Eu Meu medo maior Era Há 15 anos atrás Ignorância até Eu colocar o tampão Que eu não ia poder respirar Olha que loucura Mas em nenhum momento O tampão Me Me incomodou Me incomodou muito o sangramento Porque sangra muito A gente não Ninguém avisa a gente Que a gente vai levar Não Ninguém avisa Ninguém avisa Mas eu tô avisando Aqui porque eu falo mesmo Você vai fazer a rinoplastia Vai ficar E vem a enfermeira Trocando aquela gás E aquilo Olha que Que loucura Que loucura E você então Que é uma pessoa Que tem uma pele Muito branquinha Fica roxo Fica roxo Muito fácil Estoura o vaso E aquilo vai ficando roxo Vai ficando Entendeu Então na rinomodelação A gente modela Aquilo lhe vai durar De 9 a 12 meses Sim Entendeu É uma coisa É uma coisa que a pessoa Se gostar Futuramente Tira condição Pode fazer uma plástica Pode refazer Ou pode fazer uma plástica E hoje também A gente tá fazendo A mentoplastia Também A mentoplastia É pra aumentar Pra quem não tem queixo Olha E aumentar o malar Também Preenchimento de malar Pra quem não tem Essa maçã do rosto Ressaltada Além da bixectomia Que já tem Mas tem pessoas Que fazem a bixectomia Mas ela não tem Isso aqui ressaltado Então tem também Preenchimento de malar Pra ficar Então a gente pode sair Outro do consultório É Mas tem que respeitar Tem tempo pra cada um Entendeu Não pode fazer tudo Um dia só Não Não tem Aos poucos Entendeu E qual é a principal Assim Por exemplo Se eu chegar lá E falar Doutora Carla Eu quero mexer tudo Eu quero maçã Eu quero nariz empinada Eu quero bocão Eu quero tudo Por onde a gente vai começar Com essa pessoa Gente Geralmente a gente começa Pelo botox Tá Depois de 21 dias A gente começa Os preenchimentos Olha Primeiramente preenchimentos De boca E de naso Né Naso labial E depois a gente vai Preenchimento de nariz Preenchimento de mento E preenchimento de malar Sempre com espaço De 20 a 21 dias De um procedimento Para o outro Porque também pode ficar roxo Pode ali Estourar Entendeu É necessário fazer uma drenagem Depois de linfática Uma drenagem linfática Estou só com 15 dias Ainda está um pouquinho inchado Não dói nada Eu até botei no meu vídeo Não dói Não dói Porque a gente aplica anestesia antes Então a gente aplica anestesia Nos lugares Onde a gente vai colocar a enzima Sim Entendeu? Aí depois a gente bota um tape E usa depois uma faixa Em casa E faz uma drenagem Que dá uma diferença Acho que você chegou a ver Eu gostei pra vocês Lembra? Sim, lembro Uma noite E eu no outro dia Estava com aquele negócio inchado Fiz a drenagem No outro dia Estava assim Que eu tinha que gravar até Sim Eu falei assim Nossa, como é que eu vou gravar? Aí eu desespero Quando a gente faz alguma coisa Sem gravar A minha parceira Que eu não Programa A Alessandra Telles Ela faz Essa drenagem facial Muito bem De discursional Gosto muito dela Ela é uma profissional E tanto Muito bem Gabaritada E uma excelente pessoa também É, é sim Foi fazer um curso Sobre como cuidar De pacientes oncológicos Agora olha Olha que legal Que trabalho Assim Que cuidado Que sensibilidade Porque é a única profissional Aqui em campus Que hoje Vai atender A paciente oncológica Em recuperação Com essa Experiência Com essa Porque foi A São Paulo fez o curso E está aí Agora apta Capaz de atender Com o Karen Que sempre atende E é Ela sempre me falou Muito isso Da necessidade Da drenagem Pós cirúrgico Qualquer tipo de cirurgia É muito importante E uma coisa A drenagem facial Ela diminui As pequenas rugas Sem precisar Do botox Sim Olha Entendeu Essas pequenas ruguinhas Que a gente tem Até para as pessoas Novas Que estão começando Claro gente Nasceu Começou a ter ruguinhas Entendeu Está ali Para não precisar Entrar também Com um tratamento Tal invasivo Então quando for fazer A drenagem Não faz só a drenagem De corpo Faz a drenagem facial Também Faz uma drenagem completa Uma coste completa Não é? Para se sentir melhor Melhor E toda mulher merece Qualquer coisa Toda pessoa merece Toda pessoa merece Isso é verdade Nós merecemos Sempre estar de bem Com nós mesmas De bem com o espelho Isso A melhor coisa que tem Contato Eu sei que você agora Está atendendo Na Clínica Sorrier Estou atendendo Na Clínica Sorrier Continuo atendendo No meu consultório No Centro Comercial Salete Na Sala 7A Sim E também Na Clínica Sorrier Agora começando Quarta-feira Ai que bom Todas as quartas-feiras E seguindo outros projetos Estudando bastante Continuando com a minha pós Que bom E vamos que vamos Feliz em tê-la aqui Mais uma vez Muito obrigada É sempre um prazer Pela excelente profissional Que você é Pela excelente apresentadora Que bom Isso é o vídeo que você disse Nossa não Mas é verdade É verdade Imagina Obrigada mesmo Obrigada No próximo bloco Tem mais novidades Para você Não sai daí não O Salão Carla Guedes Está há 28 anos No mercado Com uma equipe Qualificada E atualizada Com todas as novidades Do segmento Para cuidar Com responsabilidade E carinho Dos cabelos Das suas clientes Novas E fiéis Aqui Encontramos produtos De qualidade Sempre com o objetivo De oferecer os melhores E mais seguros Serviços Para quem quer Um resultado satisfatório Seja Coloração Hidratação Reconstrução Nutrição Cortes clássicos E contemporâneos Penteados Manicura E pedicura Maquiagem E claro Alongamento de fios Agende o seu horário E aí E aí Que E aí E aí E aí